Música A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 15, a Operação Libertatem 2, que investiga desvio de recursos públicos e fraudes em estações nos municípios do Cantar e Boa Vista, aqui no estado de Roraima. A operação apreendeu carros de luxo, joias e dinheiro nas casas da prefeita do município do Cantar, Roseni Cruz, e de secretários. Todos investigados pela PF por fraudes e desvio de 20 milhões em recursos públicos da saúde e educação no município. Estão sendo cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, 50 de condução coercitiva e 9 de afastamento de servidores públicos dos cargos, nos municípios de Boa Vista e do Cantar. Yara Walker para o Giro de Notícias. Música Música Música